Infelizmente a gente pode esperar aí, porque vai ter esse aumento na conta de energia, né? Vai ser cobrada agora a tarifa vermelha, ou seja, R$ 4,16 a cada 100 kW que a gente consumir. Eu particularmente, não sou ninguém na fila do pão pra falar não, mas como dona de casa eu acho um absurdo, acho muito caro, porque a gente já paga muito caro nessas contas e não recebe o serviço de qualidade, né? Mas eu vim conhecer e conversar com a dona Jaci, que também é uma dona de casa, né dona Jaci? E que faz o possível também pra economizar energia, porque vai ficar mais cara, viu dona Jaci? Sim, é uma notícia desagradável, né? De ficar mais cara, porque a energia realmente ela já é muito cara. A minha tá vindo mais ou menos, porque faço economia de noite, não deixo televisão ligada na tomada, o fogão não é ligado na tomada, uso isqueiro, então faço de tudo pra poder estar economizando, porque realmente esse aumento é um momento desagradável pra toda a população, que é um momento de dificuldade pra todo mundo, né? E vir mais um aumento desse pra população, pro consumidor, vai ser terrível, porque as coisas, a energia, ela não tá nada barata. Não tá nada, e o serviço é de qualidade, dona Jaci? Você não recebe um serviço de qualidade? Não, o serviço não é de qualidade. É, é. Dona Jaci, a gente tava conversando aqui de dona de casa pra dona de casa, e a gente vai falar pra dona de casa aí, mas pra você também que não é dona de casa, também pode ajudar as criançadas aí, né? A criançada pode ajudar a mamãe e o papai a economizar? Dona Jaci, a senhora já falou que usa o isqueiro no fogão. Eu também uso mais o isqueiro no fogão, viu? Vou confessar que eu também faço essa economia. O que mais que a senhora faz pra poder economizar, dona Jaci? Então, já disse que ia tirar as coisas da micro-ondas, da tomada, marcar um dia só da semana pra lavar a roupa, ou lavar de 15 em 15 dias, né? Deixa acumular bastante que já lava tudo de uma vez, né? É, já lava tudo de uma vez, porque lavando tudo de uma vez vai gastar menos, né? Sendo que se a gente deixar duas, três vezes na semana, lavar uma pecinha hoje, outra amanhã, já não dá certo. Então, é essas atitudes que nós, dona de casa, temos que tomar pra poder economizar a energia. Dona Jaci, a gente vai entrar aqui... Tirar o micro-ondas, é... Vamos entrar aqui pra gente ver aqui, ó. Ó, Luaris, a gente vai entrar aqui na casa da dona Jaci. Pode olhar aqui o fogão, ó. A tomada tá lá no cantinho, ó, pendurada, realmente, não tá sendo usada, né? Tá na hora do almoço, tá fazendo o almoço. Tá, tá fazendo o almoço. O micro-ondas desligadinho. Isso. Só a fritadeira aqui que tá sendo usada, só é ligada também quando usa, né? Só quando usa. Muito difícil ligar. É muito difícil, né? Quando a gente quer um franguinho mais seco, né? Quem quer frito, aí já liga a fritadeira. Geladeira é aquela coisa, tem que ficar ligada sempre, né, dona? A geladeira não tem jeito. A economia de geladeira, de energia, é não ficar abrindo tanto. Porque se ficar abrindo ela toda hora, porque tem casa que os meninos abrem e ficam olhando, abrem e ficam olhando. Até os adultos fazem isso. E tem aquele detalhe, né, dona Jaci? Abrir e fechar não faz brotar nada dentro da geladeira, né? Não faz, não. Tem que colocar. É verdade, ó, Luaris. É verdade. Essa dica, né, da dona Jaci, a gente sabe aí, o pessoal, as donas de casa, principalmente, como eu disse, a criançada pode ajudar. Vale qualquer tipo de economia, né, dona Jaci, nesse momento. Sim, vale. Porque, querendo ou não, Luaris, tirar um fogão da tomada, um micro-ondas, ajuda bastante. Porque, lembrando, são R$ 4,16 a mais a cada 100 kW. Então, você faz uma conta aí de quantas pessoas tem na sua casa, né? Tanto de eletrodomésticos, eletroeletrônicos, que ficam ligados na tomada. E aí, você vai ver que a economia vai ter que ser ferrenha mesmo, porque, como você disse, a Nael alega que agora, no mês de maio, começa o período seco, né? Esse ano, eu, particularmente, acho que não choveu o suficiente mesmo, mas vai sobrar pra gente, pro nosso bolso, pagar essa conta aí da falta de chuva, Luaris. E aí, você vai ver que a gente vai ter que ser ferrenha mesmo, mas vai ter que ser ferrenha mesmo, mas vai ter que ser ferrenha mesmo.